Um palestrante que não sabe pra onde ir, dificilmente vai conseguir viver de palestras. É muito importante que você entenda isso. Existe um grande problema que precisa ser resolvido caso você queira viver de palestras. E isso te custa muito. Como um náufrago aderiva, esse é o destino de um palestrante aderiva. Braçada, braçada, até que acabam as forças, acaba a motivação. E na maioria das vezes, no caso de um náufrago em alto mar, a única motivação é morrer logo porque pelo menos vai parar de sofrer. No caso do palestrante, o equivalente seria desistir logo desse negócio de palestras que pelo menos eu não vou ficar perdendo meu tempo. Olha o grande problema. Você desiste de um sonho. E o grande problema de desistir desse sonho é que desistir do sonho faz com que você perca outras coisas que talvez sejam até mais relevantes, talvez, do que a realização do sonho. Que é desistir da riqueza que a possibilidade do mercado de palestras pode te trazer. Pra você comprar a casa dos seus sonhos. Pra você comprar a casa dos seus sonhos pros seus pais. Pra você realizar o sonho dos seus filhos. Pra você realizar o seu próprio sonho de visitar um lugar que você gostaria de visitar. De conhecer algum lugar que você gostaria de conhecer. De comprar algo que você gostaria de comprar. Para as pessoas que você gostaria de comprar. Pra você realizar o seu sonho de palestras.